Hoje Mais Vida traz para si uma história interessante do jornalista, do locutor, Momad Sharif, não é? Aquele locutor da Rádio Moçambique e faz um programa romântico e muito, que tem muita audiência ao nível dos programas da Rádio Cidade, a nível da Cidade da Beira. Vamos conversar com ele, para conhecer sobretudo da sua infância, seu percurso como jornalista e vai saber sobretudo como é que ele tem recolhido as notícias, como faz as reportagens para o seu programa e para os noticiários da Rádio Cidade. Mas antes de começar com a entrevista, vamos ter um cheirinho, não é? Do programa. Para Vida, muito boa noite. Já que estamos, de facto, com a Beira que já anunciou, que estamos para mais um espaço a voz do coração. Um espaço de histórias de amor. Boa noite, Dupla. Sou Julieta da Manda. Estou casada há cinco anos. Mas meu marido não ouve todos os fins de semana. Dão-me fora e volta sempre tarde. Eu já tendi a falar com ele e ele não me ouve. E assim estou em casa da minha mãe e ele já está sempre a vir me pedir desculpas, dizendo que não vai continuar a fazer. E temos duas meninas. O que faço? Peço ajuda. Talvez dar mais uma chance a ele. Já que ele sentiu, percebe que o que ele faz não está correto, pode ser que, de facto, desta vez vai melhorar. Portanto, dá-lhe mesmo a chance. Xerife, contas-me um pouco como é que adquiriu a sua deficiência. Bom, eu fiquei cego aos cinco anos. O que aconteceu? Primeiro eu tive sarampo, mas tive o azar de que, enquanto o sarampo já estava nos dias finais, conforme contaram os meus pais, tive a varíola. Como é que superou-me depois da doença e depois de que criou a deficiência visual? Quando tinha já por volta dos sete, ou tinha oito anos, eu vim para a beira, para o então Instituto de Assis Milton, que era uma escola que ensina cegos. Portanto, escola especial para cegos. Hoje chama-se Instituto de Deficientes Visuais. A partir desse contato com esse instituto, portanto, os caminhos da superação ficaram abertos. Estudei, fiz a instrução primária, fiz o ciclo preparatório já fora daquele instituto. Portanto, naquele instituto só fiz até a quarta classe. Depois passei para a escola Mateus Sassão Mutemba. Éramos um grupo de três, na altura jovens cegos, não é? Éramos três, fomos os primeiros em Moçambique. Como é que entra para a Rádio Moçambique? O estudo de Ciências Visuais tinha um programa de 15 minutos, não, de 30 minutos, chamava-se o deficiente da sociedade. Era um programa de sensibilização, sobre a integração das pessoas cegas. Então, nós dois é que fazíamos o programa. Depois o Dixon também entrou no mesmo programa. Significa que já tínhamos alguma familiarização. Então, quando eu faço a décima primeira, em 86, na busca de continuidade com os estudos, etc., havia um senhor que já me conhecia, que é o falecido Benjamin Goa, que era chefe das emissões da Rádio Moçambique, convidou-me para prestar uma colaboração. Portanto, eu entrei, comecei a trabalhar sem ganhar nada. Em dois ou três meses, a direção da rádio, olhando para a qualidade do meu trabalho, a direção sentou-se e decidiu que eu deveria ser pago pela extrema qualidade do meu trabalho. Por exemplo, vou às entrevistas sozinho, subo nesses prédios, desto vou ter com os dirigentes, vou fazendo coberturas, às entrevistas, quer dizer, tudo sozinho. Vamos conversar com um colega, não é? Do Mamates, não é? Que faz dupla no programa romântico a voz do coração daqui da Rádio Cidade, não é? Aqui na cidade da Beira. Belks, como é trabalhar com o Mamates? É fácil, podem até pensar um pouco diferente, mas não. É fácil porque, pronto, o Mamates critica às vezes, mas são críticas construtivas, são críticas que as pessoas devem absorver, não é? Como é que olha a atual situação das pessoas com deficiência a nível da província de Sofala, concretamente? aqui na cidade da Beira. Falta de oportunidades. Repara só que em 43 anos de independência, Moçambique tem apenas uma escola para cegos. Aquela escola que Moçambique herdou do governo colonial. Devia haver mais escolas para cegos. Muito obrigado, senhor, por ter nos recebido e pedir às nossas senhores desculpa dupla por terem entropido um pouco para gravarmos essa entrevista, não é? Pois é, muito obrigado para si, caro amigo telespectador que esteve na nossa companhia e acompanhou atentamente a conversa que nós tivemos aqui com o Mamates Sharif e com a sua colega, não é? Falar um pouco da carreira e falar um pouco da infância do nosso grande amigo, não é? Aliás, aqui na Cidade da Beira muito conhecido, o Pai do Amor, não é? No programa Voz do Coração que faz um programa romântico aqui na Rádio Cidades a nível da Cidade da Beira. Para si, que esteve na nossa companhia, o nosso muito obrigado pela sua audiência. Nós voltamos daqui a sete dias. Até lá! Tchau!